Meio campo do Palmeiras que está emprestado, testou positivo, mais uma aí falando do Hulk, e aí meu, tá cada vez mais quente essa história. E live solidária do Verdão, isso é importante. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense, e aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é família! É o seguinte, caiu de paraquedas aqui no canal, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no chininho, dá aquele tapa no badal aí, que me ajuda pra caramba, torcedor. E é o seguinte, sempre que você chegar pra ver um vídeo de alguma mídia, Alvi Verde, alguma mídia alternativa, sempre se inscreve, torcedor, porque assim você ajuda todo mundo, fechou? Pessoal, eu sempre trago coisas boas pra vocês, e hoje é melhor ainda, então eu trago-lhes aqui a Connect Plus. A Connect Plus você pode assistir todos os canais de TV fechada, TV aberta, Fox, Jogos, UFC, todas essas paradas, desenhos, filmes, e nisso daí por um ótimo preço, gente! No primeiro link aqui embaixo, você clica aí, troca ideia pros caras, conhece aí uma forma de você pagar pouco e ter um grande retorno pra assistir TV, torcedor. Clica aí, menciona aqui o cartinha, fechou? Família Palmeirense! Eita! É o seguinte, amigo, amiga, você que chegou aqui no canal, muito obrigado pela presença de vocês. Então a gente sabe que domingo, domingo vai ter um joguinho aí, ô, 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 mó saudade, né, de cantar essas coisas, de ir pro estádio, tudo isso, torcedor. Então domingo vai ter uma live solidária do Verdão com o time feminino e a dupla sertaneja, Taem e Thiago. Eu particularmente não conheço eles Eu conheço pouco de sertanejo Eu conheço só os mais conhecidos mesmo Mas eu acho que Provavelmente eu assista Assim como eu assisti o da Mancha Que foi legal pra caramba, eu curti demais Acho que foi até uma das melhores lives Foi uma grande live, uma grande produção Eu tinha produtor ali De cantor sertanejo grande Então eu imagino que a do Palmeiras Não fique atrás Que a da Mancha, que seja do mesmo nível Então aí, o time feminino Com a dupla sertaneja Então tentando aí trazer mais fundos Pra esse momento difícil Arrecadar muita coisa legal Muita coisa interessante Aí pra ajudar outras pessoas Então acompanhe, torcedor Não vamos perder e apoiar todo mundo que precisa E olha só que doideira O Palmeiras emprestou pro Bragantines O Bragantino, né? O time de Bragança, o RB Emprestou lá o Vitinho E eles fizeram teste em 75 pessoas 75 funcionários, tudo aquilo E o Vitinho e um outro cara da comissão técnica Um outro funcionário Eles deram positivo aí pro Covid Só que a questão é que eles não apresentaram sintomas fortes, né? Tá acontecendo com muita gente isso Os sintomas não aparecem fortes Mas que dá lá que ele teve o contato Então os dois estão afastados aí Eles vão ficar nessa quarentena de 14 dias, né? Nesse confinamento Pra isso daí não passar pra outros jogadores Outros atletas Ter aí esse problema E passar por um mal-estar Aquelas coisas graves Então melhor ainda deixar afastado E principalmente, né? Os dois não tiveram nada grave Isso que é o mais importante Torcedor E como vocês sabem O técnico da categoria de base do Verdão João Paulo Sampaio Ele é amigaço ali do Hulk Amigaço E ele já deu um toque novamente Falou, ó O Palmeiras já está armando Pra trazer o Hulk Ele falou que o Hulk Os dois se conversam muito Praticamente semanalmente Isso Em questão de resenha E tal E o Hulk falou pra ele Cara, eu quero Só que a gente tem que ver Como vai ser aqui Porque o contrato dele Cerra no final do ano Os chinas Eles querem renovar Esse contrato Só que a questão é Será que ele vai ter Um contrato maior? A gente sabe que a lei Mudou na China Então eles não vão pagar Mais esse caminhão de dinheiro É lógico, né? O cinto apertou Pra todo mundo Então Ele falou Vamos ver como vai ser Essa renovação No final do ano Tá tudo parado mesmo Tá uma confusão, né? O futebol não tá rolando No Brasil E a gente vai conversar Vamos conversar Vamos ver como vai ser E o João Paulo Ele falou uma coisa Que é muito legal, né? Porque ele falou Cara, o Hulk Ele é a cara do Palmeiras Ele é a cara da torcida Ele é um jogador vitorioso É um cara que É incansável Ele se doa muito No jogo Então isso já dá Muito a dizer aí O que é o Palmeiras O que é a torcida Do Palmeiras E outro apelido dele É Hulk Ele é verde Ele deu a dizer Brincando Então, cara Por questão do Palmeiras E do Hulk É praticamente Um acordo fechado O que tem que ver aí É essa negociação Como é que vai funcionar Se o Hulk Vai baixar salário Pra jogar no Palmeiras E sempre que tiver atualizações A gente vai passar, né? Torcedor Lá no meu Instagram Eu publiquei agora à tarde Falando assim E aí? Quem vocês acham Que deve sair do Palmeiras? Eu coloquei O Vitor Luiz E coloquei o Diogo Barbosa A gente tem o Vitor Luiz Que é da base Que subiu Desde aquela época O Diogo Barbosa Que veio por uma puta grana E não jogou nada Lembrando A gente tem o Vinha E aí? A gente tem o Vinha E quem vai ser o banco do Vinha? A gente não pode ter Três jogadores aí Caros no banco, né? Porque querendo ou não O Vitor Luiz também É um cara que se entregue Tudo isso Então não dá pra gente ter Três A gente precisa eliminar aí O Vinha Obviamente não vai sair Então a gente tem o Diogo Barbosa E o Vitor Luiz A gente precisa eliminar um E eu quero saber A opinião de vocês Quem vocês vão eliminar? Se vocês não quiserem Colocar a resposta aqui Vocês dêem uma passada Lá no Instagram Porque lá tá bombando O torcedor Fechou? É isso aí, torcedor Vai embaixo Se inscreve Amassa o like Clica no botão vermelho Que é inscrever-se Dá o tapa no badalo Vamos nessa Um grande abraço E falow Tchau Tchau